Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rox Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rox. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na Rox Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. O Iburo, ele abandonou os amigos e dizia que ele vai mijar, né? Ele vai mijar, né? O Zanvolta aí, ó. Oi, eu tô aqui. O Zanvolta por aqui. É, eu tô esperando o Iburo aí, ó. Espera que ele vem? Não vem não. Não vem não, né? Aqui não. Não vem não, acabou já, né? O Iburo tá puro. O Iburo voltou até a tela do Chugujá que eu acho que ele foi cagado. Foleu. Oi, Iburo. Ô Zanvolta, quando... Aí Zanvolta, não é o Crisgo, perdão. Quando leva a pancada, tu... Móvel de lugar? É o Z... É o superset dele, Victor. Caralho. É, ué. É o superset dele roubado aí, ó. Das magias negras. E a gente tá aqui sofrendo. É de otário, é, minha amiga. Ah, me abraça esse cinto, me dá essa boata. Olha, ela só tem isso, velho. É, só, né? Só, só, só. Não, lógico que é. É, tranquilo pra galera. Colocar ela aqui, ó. Debaixo da rua, ali, ó. É, tranquilo. Deve de ser, deve de ser. O seu inventário é mais organizado que tudo, cadê aqui? Não, ele tá... É atinho, né? Tá embaixo do quê? Aqui, entendi, é. Mesmo jeito dele... Não, tranquilo. Tranquilo aqui, é, beleza. Não, tranquilo. Vai ser o jogo aí, querido. Porra, não precisa preocupar, não. Não roubar os amigos. Já estamos zerando o jogo, já, pô. Tá no final? Não tem no canal. Agora, item. Item é irrelevante demais. Irrelevante na hora dessa. Cadê o... Cadê o Ibu, né, velho? Será que ele morreu, velho? Ele foi cagar, pô. Será que ele levou um tiro? Mataram o Emura. Mataram. Ah, entendi, James. Mas é aquela coisa. Item. Só ele que tem. Só um cara que tem. Entendo. É, mas o resto... Até apagar esse fogo aqui, pra gente chegar no escuro. Bom. Qual nota daria pro jogo, velho? Como RPG, daria, sei lá, acho que nove joguinhos é bom pra caralho, velho. Vai botar o Ibu por aqui se ele morreu, né, velho? Morreu, pô? Morreu, pô? Caralho. Será que o Ibu por morreu, hein? Sei não, velho? Rapaz, certeza foi cagar, pô. Espera. Abaixo. 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 Enquanto isso, enquanto isso, meu amigo tá dançando, velho. Para não, ó. Desde cedo ele aqui, ó. Ah, porra. Para não, ó. Dançarino da pé. Parceria, hein? Do Yahoo? Desculpa, Nemói, velho. Não, tem pra essa não, pô. Só falta você. Me pegar ali pra fazer raiz quadrada. Raiz quadrada de 40. Eu digo, fudeu, existe não, pô. Pra procurar aproximar do calculadora, tome. É aqui, ó. Como é, Victor? Tu fez a propaganda do Jabu ser moreno? Quando eu vi ele na BG, tu não achou que era que tal, não, pô. Como é que ele é? Pô, não é? Ele é mais... O Jabu, ele é a versão black do Rex do Jovem Nerd, tá ligado? Não, tipo, eu achei que ele ia ser, tá ligado? Tiaguinho. Tô bem, tô bem. Não. Assim, Cris, o moreno existe, pô. Não só existe branco e preto, não, pô. Tem no meio que preto também. É porque o moreno, ele é... Porque assim, ele não é claro o suficiente pra ser branco que não é moreno o suficiente pra ser preto, tá ligado? Ah, entendi. E você se encaixa em qual tonalidade, então, hein, Bura? É o negão seis e meia. Não, seis, não, não. O Jabu já tá ali pelas oito. Entendeu? Assim, oito pra nove horas. Já, ô, ô, Zan, pode dar... Opa, tô pronto. Segmenta aí, ó. É o moreno seis e meia, pô. O copo de leite com meia colete na escala, tá ligado? Tô ouvido. Conheço o pai. Não pode falar de mim aí, Vitor? Ah, o pô, a gente tá lhe elogiando, pô. Parceria da pô. Santel, precisando de ajuda aí? Devolando o Jabu aí, por quê? Não, não. Tô me ajudando aí. Que é isso, pô? Você também se ofende demais. Não pode pegar um... Pode vazar um vídeo seu dançando com a bandeja de ovo na cabeça que já fica... A gente sai pra beber todo inchado, vai sendo um cururu. Igualzinho o cara lá. Vai tomar no cu. Continua aí, Zanfa. Ignora esse cara. Continua. A porta diz. Não vá adiante. Só a morte espera por você. Sangue não precisa ser derramado. Ossos não precisam ser quebrados. Sobreviva e fuja. Por mim eu ir embora. Depois de uma ameaça dessa... Eu fico aí, rapaz. Eu sou um homem. Cruzar esse limite é como se lançar a própria sepultura. Não descida precipitadamente. Eu quero entrar. Tem certeza? Zanfa. Embrace seus destinos aí, ó. É isso. Embrace seu destino. Vambora, entrei. Foda-se. Eu também. Tô aqui. Tem a alavanca pra todo lado, véi. É. Meu Deus. Mano. Pra que que saiu andando, véi? Quem foi que saiu andando? Eu só cheguei lá. Obrigado, Maria. Hã? Ah, tem uns bonecos, véi. Caraca. Não, não. Que que... Nutella! Porque ele quis ir embora, né, véi? A gente vai chamar os amigos, eu acho. Mano, ele me teleportou pra lá. Alô, amiguinhos. Oi. Vocês lembram que a gente tem que puxar as alavancas que façam nome em força, né, véi? O quê? Não era força não, era? Era poder. Poder. A gente tem que fazer o quê? O quê? Dá no memo. Tem que fazer o quê com a alavanca? Não ouvi, pelo amor de Deus. Repete. Poder. Tem que puxar só as alavancas que formam o nome poder. Aonde vai formar nome? Coragem. Meu Deus do céu. Aonde vai aparecer? Bicho. Termina de matar os bichos depois de resolver isso. Fimosa. Se matar bichos, os bichos nem morrem. Eles são transmutadores, translocadores de movimento. Osafa, na moral, faltem. Isso tem a ver com a imortalidade. Morreu? É, é, é. Grandes merda. E agora? Mudou nada. Mas agora tem mais, né? Termina aí, Cris. Mano, alguém explica. Não, alguém, por favor, explica que os bichos são translocadores de momento, véi. Véi, jogar zampa, dota com zampa, deve ser uma desgraça mesmo. Cara. Vitor. Você vai entender, véi, em breve o que eu tô dizendo. Zampa, você é meio burro. Então vê, então vê aí. Olha lá, olha lá, ó. Translocou o movimento, olha aí. É, vive mesmo. É o mesmo bicho, eu tô falando. Ó, ó, ó. Nunca acabam, olha aí, ó. Se matar todos de uma vez só. Nunca acabam. Cara, são translocadores de movimento. Tem que puxar na ordem do poder aí. O que é meu poder? Isso, qual é a ordem do poder? Harmonia, empatia, descrição, bota o mouse em cima da... Julgamento, empatia, harmonia, intuição. Simplina, grávida, grávida. Potência. Aí, aí, aí tem um problema, Crisguinho. Traga um problema à banca. Mas é poder em português ou power? Isso é poder mesmo. Porque não tem nada com nenhuma palavra, começa com o W, né? Eu não tô entendendo, até agora eu não tô entendendo. O que vocês querem que eu faça? Aperta a ALT aí pra gente, e vê se tem alguma coisa com P aí. Perseverança. Pronto, é uma. Pode puxar? Perseverança, puxa. Não era essa. Não era, até eu vou lutear aqui, tá? Não, 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 não. Ele vai pegar a armadura do cara, ele tá com mais tesão na armadura ali no chão que... Peguei aqui, tá? Joga aí, vocês aí. Ô, Zanfa, essa armadura aí é pra mim, véi. Zanfa, essa armadura aí é pra mim. Deve de ser. Zanfa, Zanfa, tu não usa nem força, Zanfa. Deve de ser essa aqui. Zanfa, nem força tu usa, Zanfa. Constituição, Zanfa. Tem alguma que começa com o O aí, Criso? Mas daí não era, tem que achar o P primeiro, pô. Então, mas o P, você não se nega o P não? Mas aí falou que não era. Como é? Quem falou que não era? Apareceu no boneco dele, não é? Aqui, ó, aqui, ó. Não, como é? Potência. Mano, olha essa armadura, véi. É, agora pros amigos. Ó, a coragem tem a ver com o poder, né, não? Não, é. Não, pô, é pra formar a palavra. Nossa, eu precisava ir no barco, véi. Ó, hein, tem que ser na onda alfabética, né? É a onda do poder, mas não é aquele P aí, deve ser esse P. Qual P, de puta, ou cadê o P que tem aí? Ali, ó, viado. É o outro P que tem. Caralho, véi. Mas tu tá conseguindo ler daí, véi? É só clicar e botar aí em cima, né? Mas é, véi. Bota o modo em cima, né? Brilho. É o seguinte. Olá. O Ibura vai pra lá, né? Que vai ser o que tem aqui. Aponta pra mim onde é. Aqui, rapaz. Poder. Cadê o O? Tem até um O aí. Esse é o problema, meu Cris. O que eu tô procurando? Procura um O, rapaz. Rátio. Tem a naraki, gravitas, disciplina, indicação, xenoglossia, xenofobia, destemor, distinção. Tem até misericórdia aqui, ó. Misericórdia. Rapaz. Tem um R aqui, ó. Olha, a ordem aqui. Tá perto do Zanfa, a ordem aqui, ó. Então, aperta a ordem aí. Aí vai ser com o Zanfa só. Então, cadê o D? Eu tô procurando. Disciplina, tá aqui comigo. Tá aí, né? Disciplina e destemor aqui também. Tem dois aqui, velho. Cadê o E? Cadê o E? Deve ser destemor, né? Tem padinha aqui, ó, Vitro. Não é só montar o nome, não? Independente da ordem, não? Não, acho que não. Ele falou na ordem. Eu vou pra qualquer lugar aqui, velho. Eu vou... Vai no E aqui, Vitro. Quer que eu vá pro E? Onde é que tá o E? Vai mesmo coisa que assim? Tá. Vocês... Vocês... Vocês aprenderam isso aonde? Do negócio dos poderes, hein? Com o Paladin na rua. Oi? É. Um momento antes de você deixar ele pulto. Você não tá bombando. Você vai puxar a alavanca daí? Eu tô lá só. Ah, já sabemos que não é essa, viu? Não é essa daqui. O Zafa lá. Oi? O que que é? O Zafa! Ô, o bicho me teleportou, velho. De novo? Tá, calma. É a vez que... Eu já saí do combate. Sou eu. O poder tá onde mesmo? Cadê o P? Tá... Yaraque. Aqui, ó. Marca. Não, briga de novo. O P? Não, qual? Tô indo aí, tô indo aí. Eu tô indo lá. Pode deixar. O E é... Fica perto do O... Fica perto do O... Lá do Ordem. Onde é que tá o Ordem? Aqui embaixo, homem. Aqui... Tem ninguém, rapaz. Aqui embaixo é muito formato. Aqui, ó. Na verdade é aqui. Onde é que é que é que é? Tá com a hora que tá com o Vitor. Tá com a hora que tá com o Vitor. É... O D... Tem aqui disciplina, determinação. Ó, o... O descrição... Bicho, eu iria disciplina. É, descrição aí é pra botar guy, meu amigo. Só que você discreto. Disciplina, pô. Disciplina, disciplina. Vou pro R, então. Cadê o R é qual? Aqui perto, aqui embaixo. Ou mata um bicho, né? Chava pro R aí. O Matata puxado. E o E tá aqui perto também. Retidão. É, agora é... Peraí. 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 Tá aqui andando aqui só a porra, bicho. Ele apertou uma alavanca, velho. Ele apertou. Será que eu vou ficar cagando em nossa sequência? Será que eu tenho que matar esses porra? Pois é, velho. Eles apertaram. E agora? A sequência já era. Não, nem começar uma sequência. Vai começar agora. Qual que eu aperto? O P de puta. Bicho, na real. Foi ontem, Dorival. Não é o mesmo. Ó, fez alguma coisa. E agora? Aperta qual? Desenvolva. Vamos flopar, gente. O L tá com vidro. Dá um sugo nesse bicho aqui. Sugo? Sim. Ele tá com armadura, tá com armadura. Tá não, fi. Ele tá com armadura, fi. Tá não, é armadura mágica. É física. É mágica? É física. Quer valer 50 conto? Mano, eu nem dou o quanto de dar um sugo nele. Ele tá longe. Quer valer 50 conto? Tá longe, velho. Ele tá longe. Eu não dou o quanto de dar um sugo nele. Eu apostaria se eu tivesse. Zampas, por favor, dê um sugo lá. Não dá, ele tá longe. Tu consegue pular nele? Pular nele eu consigo. Mas ele pular e ficar lá... Cuidado o sugo. Cuidado o sugo. É complicado, velho. Eu não tenho, eu não tenho. Só tenho um PA. Ah, entendi. Então tranquilo, pode deixar. Já apertou o P, não foi? É, perdeu. Tá com o Vitor. O O tava onde mesmo? Com o Vitor. Vai, Vitor, hora. O Vitor, dê um sugo nele que ele morre. Ele deu sugo no Vitor. Na verdade, tem que tirar armadura mágica dele, não é o Vitor? Ah, é fodeba, amigo. É. Aperta o O ali. Aí, ó. Fez alguma coisa. Agora, qual que é o D? É o... É o... É o Imbura aqui, velho. É a disciplina. Aí, fodeu. E, fodeu, velho. Aí, fodeu, hein. Dê, se não... Deixa esse aqui. Deixa esse temor. Deixa esse temor. Deixa esse temor. Foi, foi. Antes de mais nada. O que não atrapalha esse bicho aqui? Porra, não chega. Peraí. Só aquele metapioquinha, tá? Não passa, não. É física, é? É mágico. Teimosia da porra. Eu? É mágico, aviado. Rapaz, aquele... O gigantão era física. O gigantão só tinha armadura física. Caralho. Ué. É melhor... É melhor quebrar logo os bichos primeiro. E depois a gente faz isso aí. Não tem como quebrar os bichos, mas os bichos voltam, pô. Não, pô. Se tu der o suga, é forever que ele morre. Ele é marionete, pô. Esqueceu? Se você diz. Tem que pegar mágica. Ok. Cara, não tem. Então pode... Então mata ele e suga, ô, Cris. Eu não consigo matar. Calma. Trezentos. Você tem uma bomba aqui? Esse fogo do chão tu consegue pegar, não? Se der uma fechada nele, ele vai ter uma física. Não, você mata ele e suga ele, pô. Não, meu Deus. Ele vai... Vai spawnar. A palavra chama poder. Ah, 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 a gente vai. Ele não consegue suga ele morto, não? Não, porque o morto ele respawna. Agora vai, Cris. Aí, desativado. Só falta dois. Ó, o que era? A gente tá aí qual letra? Ou resetou tudo, será? Resetou tudo. Tem que puxar de novo o P. Tem certeza que resetou? Mentira que reseta tudo. Claro que vai resetar tudo, ué. Não, quem falou? Se inscreve, pô, dedé. Eu vou tentar tirar a armadura ali do bicho. Mágico, eu não tenho nada, velho. Dá um suga nele aí, vitor. Ele tá sugando você. Pegou duas exercícios do Victor já. Devolve a sugada, vitor. Suga ele de volta. É, ué. Cada um aí, vai sugando aí. Um suga, o outro suga. Nossa idade. Puxei aqui o P, viu? Eu vou ficar no lado do Determinação aqui já, vô. Ó, eu vou ver se eu vou lhe sugar, que é bicho ali, viu? Suga esse aqui, esse aqui. É, então. Mas como é que eu vou tirar essa armadura dele aí? Pô, Osgo. O suficiente pra não matá-lo. Porque ele tem 60 de vida, velho. Fila eles, ó. Fila eles aí, pai. Pera, é, né? Fogo no Determinação. Não. Tem não, Andrei. Pera aí, será que isso aqui eu já dou um daninho nele, ó? Quer ver? Vamos ver, ó. Não deu dano. Se ele tivesse caído um pouquinho mais perto dele, ele teria dado. Talvez isso aqui não mate ele. Talvez, não tenho certeza. Vamos ver. Vai matar pra caralho. Morreu pra porra. Tenta sugar o cadáver dele aí, pô. Tenta, né? Pera. Não dá. Caralho, velho. O Trento tá ficando cada vez pior, né? Sugar a gente morta. Pestida, rapaz. Pera aí, velho. Pera aí. Pera aí, não dá dano. Pera aí, não dá sugo, velho. Não dá conta de chupar o caramba. Não dá conta de chupar não, velho. Ó, o sugo de San Telmo. É pra mexer na destemor? Não, calma. Não fez o wall ainda, não. Já fica nessa daqui, Osão. Ó, então. É isso que eu tô falando. Só fica lá. Vai, Victor. Só dá o sugo nesse aí. Vira a alavanca lá, o Victor. Pronto, acabou. Puxa aí o wall, Victor. O wall já foi. O wall já foi. Pronto, liguei o discipl... Pronto, agora... Calma aí, já foi o D. Falta o E agora. Qual é o E? Ah. Empatia aqui, Osão. Puxa empatia. Tô indo. Depois de empatia, só falta o R. Ó, e agora? Calma aí, que tem um bicho de batalha aqui com o Victor. Falta o R só. Onde é que tá o R? Calma aí, calma aí. Tá aqui. E aquele xenoglossi ali, não serve não? Foi, abriu. Aham, morreu lá o bicho. Tá raciocitando aqui. Ó. Maxwell, depende muito do que que vão fazer, Maxwell. Procedimento muito nervoso, guri. Tô pronto, vamo. Um tá mais... Um, o outro tá incapaz. Agora eu quero saber o seguinte. Ô, Zanfa, e aquele arma lá? Vamos, gente. O outro só foi pro navio, não foi? Não, o Zanfa tá aqui. Bora. Ô, Zanfa. Estão ou estavam incapazes de conseguir aí? Caramba, o Zanfa não tá usando a armadura, véi. Tá negando pra caramba. Mano, alô, alô, alô. A armadura aí, Zanfa. A armadura não é pra mim, véi. Pera aí, pera aí, véi. Deve que botar armadura aqui. Ué, parece maluco vocês. Toma aí, Vitor. Mandei pra você aí, ó. Mandou aqui num presta, né, véi? Não, que num presta. Zanfa, essa que você mandou aqui pra mim. Faça o seguinte. Ah. Bote ela. Ah, só... ... dos itens, véi. Bora, rapaz. Pera aí, pô. Cancela aí, cancela aí. Eu ia colocar armadura lá. Eu aceitei aqui, eu aceitei. Caralho. Você é medroso, pô. Vou botar pra funder ali agora. Tem mais HP, Zanfa. Você é legal? Mimão, uma coisa legal. Até o Chris, Gu, vi a divindade. Mas o Zanfa não vai, não. Quê? Porque... Oiêêê! Não, o Zanfa vai tomar o Icardi Santelmo, simplesmente. Não posso nem colocar a roupa, velho. Olha aí, Chris. Olha os cara, véi. Olha os cara. Vai querer querer ler ou você vai... Leia, leia, leia. Vitor, você tá ouvindo esses elfos conspirando, né? Não, até o Vitor pode virar a divindade, mas você não vira, não. Olha lá. O Vitor vai virar a divindade por pena, tá ligado? Vitor, vamos fazer o seguinte. A gente se junta, mata eles. Depois nós resolvemos. Entre eu e você. Tranquilo. Tu vai cair nessa ai mesmo? Tranquilo Vem. O cara que deu a raid na própria tribo. Tu acha que eu vou acreditar? Ai você vai acreditar em elfo, dois. É melhor não acreditar em ninguém. Ou o Crisgo, ou o Vitor V ми. Mas você não vira não. O Crisgo é o pior inimigo é o pior de verdade. Não, o Crisgo não. Ibura Ibura. Eu posso... A gente pode fazer alguma maneira por você virar. Eu ou você. Mas o Crisgo não. Não, não. O Crisgo não. O Crisgo não. Não sendo o Crisgo, tá valendo Não sendo o Crisgo, é, eu voto não sendo o Crisgo Não sendo o Crisgo, inclusive Já foi excluído do Baldur's Gate Aham Foi unânime Foi unânime aqui, todo mundo Votou e falou, ó, Crisgo Então, depois disso Qualquer um menos o Zampa Não, calma aí Porque eu sou um criminoso agora Não, mas agora? Agora? Quem te disse isso aí? Agora? Agora eu apou Quem te encontrou essa novidade incrível aí? Sim, mas e aí? Então, eu quero saber o seguinte Tô rodando o Mudai aqui Show, agora a gente pode ver É, você vem por aqui com frequência Eu não sei o que você fez Mas acabou de liberar uma torrente de essência Eu vim aqui pra ver O porquê de tanto avoroço Eu deveria ter imaginado Que você estava se metendo em apuros Parece que o grande momento finalmente chegou Farei tudo o que tiveram meu alcance Para te apanhar Orarei por você Acho que precisará disso Porque a gente tiveram uma torrente mágica aí, pelo que eu entendi Mas por que que a gente foi derrubado? Acho que precisará de você Porque tiveram uma torrente mágica aí, pelo que eu entendi Oi, pô, três aí, oi É, dá pra dar um três aí Tem razão Mas não Esse é o seu momento Porém, não subestime minha presença Esse é um lugar incrível de poder Onde a única oração conta como milhares Conta como milhares É por isso que vou orar por você Seu coração e sua alma se encherão rapidamente Quando forem esvaziados Considere isso um aperitivo do seu futuro como divindade As pessoas orarão por você E, por sua vez, confiarão em seus favores Como eu confio neles nesse momento É claro que cabe você me escutar ou não Eu sei como eu responderia Mas a decisão é somente sua É, é Leia a Cris Parece que tudo valeu a pena Afinal Você tem me demonstrado bondade diante dos meus pecados Minha adoração é o mínimo que posso oferecer Eu sempre preferi ser eu a chamar a atenção Mas agora que você virou o jogo Eu acho que é justo Pois tem uma nova divindade diante de mim Agora vá E Valium precisa de uma nova divindade Que isso aí, gente? Adorados Estamos adorados Que isso aí, gente? Essência infinita aí, ó É, essência tá brabo aqui Essência infinita? E raça absoluta Além da consciência Aí não Aí é assim Tem também de dar um ali embaixo ali, ó Menino Olha como é que tá a galera ali Alguém tem aquele quadro do moço menino, né? Pra gente ficar tranquilo Que quadro? Aquele que a gente bota a runa dentro Eu tenho aqui, ó Vocês tão ligados que o Lúcio tá vivo ali, né? Eu quero que você arromba O cara é meu quadro Mandou aí, Cris? Que quadro, pô Que mano é quadro? Alguém foi Puta, pariu Não, é foda A gente negociando ainda Lúcio aí É Lúcio O escolhido Dos deuses Talis me falou de vocês Para terem chegado tão longe É preciso ser mais duros Que diamante E duas vezes mais brilhantes O seu divino Lhes dá As boas vidas O divino que se pensava morto Dormindo na cama A partir de um sono de granito Ele tenta falar Mas é a voz de Wredemann Que penetra o ar Granito? Que revelação Que desesperada Lúcio olha pra Wredemann Com reprovação E depois se volta Para o monge estilente próximo E abre um largo sorriso A realidade se torna clara O monge é Gareth Ele não é mais um caçador E sim um escravo Quê? Caralho Fudemos com o Gareth É, deixou ele comido pelo ódio Gareth Sempre tão devoto E tão teimoso Nesta forma Sua fé nunca vacilará O servo ideal E eu subestimei vocês Você provou ser um excelente rival Tem todo o meu respeito Respeito? Sem dúvida O olhar de Lucian recai sobre você Obrigado Ele te avisa Ele te mede por inteiro Lucian Devemos contar a verdade pra ele Sim Sim, eu concordo É hora de tirarmos Nossas máscaras Máscara? Dá-lhes acento com a cabeça E levanta as mãos Ao lateral da cabeça Onde antes havia um rosto Agora são quatro Ela tira a máscara de metamorfo É uma caveira Caralho Um cano cavejado de joias Tão antigo quanto vazio É revelado Então eu tenho que matar Eu sou eterno Mas porra nenhuma você Macumbaria Não tem que matar Não tem que matar Não tem que matar É uma surpresa Atrás da outra Não Isso aclara muito pouco Surpresa Não temo Escolhido dos deuses Dá-lhes estar do lado do bem Ela está me ajudando A livrar Rivellion Da influência da essência Ouça uma Eu vou lhe contar a história Como eu contei ao Luciano Há muito tempo O estudioso Fane descobriu Que o véu entre um mundo vazio Era feito de essência Nossos certos lords Anseavam por esse poder O Fane é o caveiro Que a gente matou, né? É, tipo isso aí Duas vezes, né? Ai, caralho O que é? Eu não usava Of course É, caralho Eu não É, caravira Silêncio escravo Olha lá Olha lá Nosso rei proibiu Os sete tomarem esse poder Mas eles não o viram Em vez disso Eles se rebelaram E mandaram o rei se fuder Com a essência que roubaram do véu Os sete criaram as raças Então quer dizer Então quer dizer Uai 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 o que, véi? Uai, não tô indo Uai, e aí inicialmente eles eram o que? Antes das raças Vê se esse cara tem quanto pra vender aí, burro Todo mundo era caveira? Não tem não Não tem não, ouvir Todo mundo era caveira antes de ter as raças? Era o que? Era o vazio, Zanfa Calma aí E qual era a raça que existia? Por que os sete lords pensam de adorador? Vamos lá Enquanto vivem Ai tu, viz Enquanto vivem, os adoradores coletam essências Quando morrem, os deuses se alimentam deles É um sistema engenhoso Nossas almas são apenas recipientes de essência Para deuses famintas Os sete cometeram um erro Ao tomarem a essência, eles abriram um buraco no véu E através dele, o vazio está entrando em nosso mundo A ânsia do poder dos sete deixou o vazio entrar Nosso objetivo é fechar o buraco que eles criaram Restaurar a essência ao véu Rapaz, se os deuses se alimentam das almas que vai pra lá Então o Zanfa encheu o busto de pelo menos uns oito Eu não enchi o busto, Antelmo Teve a heresia Antelmo teve a heresia Antelmo é um deus caído Não, ele se alimentou da heresia do povo de Ars Ah, entendi Quando tivermos terminado Não haverá mais essência no mundo E velho estará finalmente livre dos deuses que os gravizaram Ah, eu botaria dois aí Exigir saber mais sobre o plano deles Eu perguntaria se ele era do bem mesmo Se é do bem mesmo? Ô Jamil, eu acho O menino do bigode pra ele era do bem, né? É, pelo jeito Pra ele ele era bom O Zé bigode que faz o juramento Ele hesita e então engole o orgulho Esta é a verdade Já matei milhares Talvez milhões Pelo bem maior Pelo bem maior comunista, véi Você é comunista Tu fez a mesma coisa, rapaz Eu não fiz nada por isso Eu matei em nome da heresia Heresia Eu não matei ninguém que não merecesse morrer Eu não tô lutando pelo bem maior Eu tô lutando pelo meu ideal Mas tu tacou gás numa cidade inteira Mas eu... Eu não taquei gás numa cidade inteira Mas eu cometi um erro Eu queimei heresia, é muito diferente Beleza, igreja católica Não, tá parecendo heresia Agora meteu essa aí Tu vai dublar, Victor? Vai não Mas eu cometi um erro Pois foi o uso da bruma mortal Que abriu o portal para o deus rei Eu alterei o véu E isso pegou os set de surpresa Ele é um pau no cruz O meu único erro significou que todos aqueles sacrifícios foram em vão Aqueles sacrifícios devem ser significado Devem ter significado Devem parar o vazio De uma vez por todas Exigi saber mais sobre o plano deles, vamos lá Eu busco vingança contra o rei e os sete Foda Ela há mais Mas ela hesita de falar Então decide o fazer Eu era pequena criança Quando Deus rei destruiu minha família Eles privaram da minha essência E me deixaram prodecer Por uma cobra fedorinta Uma cobra fedorinta Eu era criança Eu era criança E foi um inferno Um inferno Pelo que tive que passar Pelos pecados de papai Ele quem traiu O deus rei Foi ele quem revelou os sete Os segredos do rei do véu O paradoxo cruel É que a mesma tumba que abrigou meu corpo torturado Foi que protegeu do vazio Muito poucos eternos escaparam desse destino Mamãe, eu e papai Ela é filha de Fane? Uma estudiosa Matamos papai Eu vou matar essa mulher Eu vou matar essa mulher Mas e agora eu finalmente tenho minha vingança Vingança contra os sete E contra o deus rei Vingança por aquilo que me tiraram Minha vida, meu povo, mamãe A voz de a marreta é cortada E aquele autocontrole desaparece Todo som rouco ou hesitante Entrega a dor que sente No entanto O que ela diz depois Não transmite tristeza Mas raiva Tô falando Esse povo é do mal, velho Prejama, ele tá buchuda? Ela nem sequer tentou me encontrar Ele nem sequer tentou me encontrar Olha lá Controle-se Controle-se, município Mulher Nosso propósito vai muito além Dos seus traumas pessoais Caralho, Jamile Mano, ela cagou na gente Num forte da alegria, velho Jamile tá grávida, Jamile Ô, Zanfa Jamile tá buchuda E você tá dizendo Né, essa mulher tá preenha Aqui na live E o que eu tenho a ver com isso? Ô, Jamile Pelo menos parabéns pra ela, pô Parabéns, Jamile É, vamos lá Não me competia questionar razões e dá-los Desde o início Eu só me importava com a paz Paz Para Rivellion E para mim mesmo Ai, a que preço fosse E agora Estamos à beira do abismo Ó, Lucian quer paz Perguntar como os atos brutais dele Serviriam pra trazer a paz É, ó Enquanto Dallis buscava o Aetero Eu comecei a absorver a essência dos deuses Mais uma palavra E eu usarei a trela Eu tinha que me esconder dos deuses Assim Revesti as paredes da cripta com um tenebrio E várias proteções Funcionou Todos pensavam que eu estava morto Até mesmo os deuses Como divino Fui criado E recebi poder Para deter o vazio Eu era a personificação dos Sete Sua força E sua fraqueza Minha ligação com eles Me permitiu absorver a essência deles Traidor Eu vou perguntar quem é Vendeman Que ele tá só de boca aí, ó Eu sou escravo Eu sou o Rei Baco O Rei da Essência É, tem que leixar, né, Bruno? Com movimento de pulso Dallis lança uma descarga elétrica Ao corpo de Braco Que se contorce de dor Não se preocupe Ele tá sob meu controle Ele agora é meu tipo Meu bichinho, né? Ele se revelou como um servo digno Não é mesmo, ingrato? E eu usei para encontrar o Etero Quando tivermos determinado Ele estará cumprindo a missão E eu vou parei da dor Até lá Tá todo mundo errado aqui, viu? Todo mundo Todo mundo Meu irmão, isso aqui é É reunião de traficante com a milícia E nós meteu o pé na porta E nós é polícia Tá todo mundo errado Inclusive nós A gente... Não, errado é você que matou gente Vou lançar a baba, viu? Eu vou lançar a baba, viu? Já manda a bronca aí Que porra é o Rei Braco Que eu esqueci, velho Caralho, olha como ele entendeu a história É, foda-se, velho Me explica aí Você que entendeu, Cris É o... Tem o... Ei, vou lançar a baba O cara do mal O cara que traz essência pro mundo Coisa ruim Hum, ele é o satanás E na maior, eu vou apontar o dedo no Rei de Braco aqui Vamos ver aqui, ó Eu não espero que você aprove meus meios Apenas os fins Manda ele se fuder Escovata! Manda ele se fuder Manda ele se fuder Manda essa rapariga pra casa do caralho Manda ela tomar no cu Eu negar com a cabeça Tu acha que é certo? Ah, claro A praga da... Que efeito lateral irritante Bicho Centenas de elfos pereceram na bruma mortal depois que Lucian, depois do acidente Aê, Zanfa! E os elfos tem menos adorador E... Se os fiéis Tincendelius, que é um dos calangos Foi privado de essência Nelê é elfo! Nelê é elfo! É isso mesmo, eu confundi ele que era nome composto É que nem Carlos Daniel lá da usou padrão Entendi Ele também se enfraqueceu E o véu também Essa era a oportunidade que o deus rei tava esperando Ah, pra se fortalecer enviou suas criaturas do vazio O que sobrou do meu povo Pra caçar os essencialistas que queriam recuperar a sua essência As criaturas do vazio, monstros imundos... As criaturas do vazio, monstros imundos... As criaturas do vazio, monstros imundos... Elas assolaram a terra que tocaram e... Que tocaram e infectaram o ar que respiraram Elas também... Foram um tremendo golpe de sorte Culpar os essencialistas pelas criaturas do vazio Os tornaram mais fáceis de serem capturados O Atera agora contém quase toda a essência que os sete roubaram Em breve poderemos usar para curar o véu O vazio... Será banido E eu... Lucian, o divino Voltarei dos mortos Vai a porra Um falso divino, é claro Já que não terei poder Mas o mundo desconhecerá essa informação Eu exigirei paz E nós... A teremos A HA 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 A HAAAAA A HU But before Euboo Eu tô triste que eu tô na front line. Nossos dois tanques estão na back line. Fizemos muitos sacrifícios. Escolhido dos deuses. Todos nós. Sacrificamos a nós mesmos e aqueles que amávamos. Um último sacrifício é necessário para o futuro de Rivelio. Você deve entregar a sua essência. Vou entregar o caralho. Você tem que decidir pertencer a gama de heróis e entregar a sua essência ou se submeter como covardes, como escravos. Ô, 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 Ibura, manda tomar no cu aí. Vamos brigar, vamos brigar. Tá ligado que agora é o grande momento, né? É. Espero que todo mundo esteja pronto. Eu tô. Nega a cabeça, já chega. Chega! Bora! Não vou entregar! Que saco que é saber quem ninguém quer viver, bai! Manda se fuder! Bota aí, não deixe que faça não, pô! Sacrificar a peste, não deixe que faça isso pra gente. Bola nenhum de sacrifício não, vai ser lapada! Me custa... Peraí, peraí, o que que é aqui? O que que o Cris falou? Você, se você é apertador, você é puta. Bota um. Não, peraí. Vai ser as nossas almas, tem que haver outra saída. Me custa admitir, mas é assim que as coisas são. Digo que devemos entregar nossas almas. Não, nada de entregar. Bó é um. Jamais nunca você via a porra do vale de bigode esraçado, a porra de uma caverra, puta esraçada, vagabunda ramperra, a porra do rei muceta... Olha, se quer minha alma, vai ter que tomar a força. Vamos nessa, tente isso e me custará a vida. Eu entendo, sacrifício. Não, nunca. Todo mundo quer... Vamos bater pela vida na terra, Victor. É, 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 é. É, 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 é. Tá tranquilo. Que? Eu sinto muito, você veio de tão longe, mas há muito em jogo. Esse é o fim, não é não. Meu Deus do céu. Como é que é o cara mais rápido que eu? Tomamos um. Ah, os caras tão abençoados. Ah, tomei. Morreu já. Ah, ele tem o bagulho roubado, olha lá. Ele teleporta. É a armadura dele. Então. Cris, a música até mudou, viu, Cris? Meu amigo. A música mudou, viu, Cris? O bagulho tá doido. Cris, go. Oi. Não quero esse título não, vou bebê-la. Ele tem o Jamiles. Fabiola tem sete meninos. Meu amigo. Olha o status de Luciano do YouTube. Ah, isso aí você já andando pra caralho, pô. Não, deixa eu te lembrar. Eu tenho armadura não, pede o Zampa aí. Meu amigo. Só dá ali, só dá ali, Cris, não olha não. Mano, a música tá tensa, que nem tá fazendo barulho das pancadas. É claro, pô. A sala é só essência aqui, pô. Será, meu Deus? Eu acho que eu vou embarcar. Eu acho que já foi já, velho, boy. Vai, Cris, dá outro tiro daquele doido lá, outro tiro doido. Olha o mar de essência. Infelizmente, só tenho esse, por exemplo, me rila o outro. Acabou a filha da puta, né, velho? Tama, marreta. Tama, marreta. Então, babai. É agora, né? É? É agora, olha, é agora. Pega ela, joga em cima... Caralho. Nem pra jogar ela em cima do cara. Deixou a gente na broca e foi embora, né? Olá, Madrugos, e aí? Tá vendo, Ibura? Você que tem bastante escondecência, é agora. Tá bem, Madruga, tá tranquilo. Final de semana foi bom. Vou até ver o quê? Se der certo, vai ser muito massa. Se não der, vai ser muito massa. E o amigo, os caras tomaram tempo. Vitou pra caralho, mas ninguém morreu, viu? Mas também, viu? Tá achando que é bagunçado, é? Luciano do YouTube tá sem armaduelar, viu? Eu tô roubando ele e usando ele. Meu Deus, o dedo, o pipoca vai ser grande. Pão! Já matou? E aí, Vitão? Você está se sentindo mal, Thales? Ah, 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 ah! Pão! Você não vai selar o véu. E agora? Chegou a hora. Vai, Zanfão. Eu invoco o Deus Rei! Venha reclamar o que é ser! Você pensa que ele não virou o Bobby Jane, né? Como? Como você está livre? Agora você lê, Zanfão. Rezeman interrompe em uma gargalhada maligna, deleitando-se com reviravolda. Essa alegria desenfreada penetra em suas veias e desacelera seu coração. Pff, você deixou a vara que me prendia bem ao seu lado. Verra, minha estúpido! Você se acostumou comigo fingindo ser Silis Kranver. Mate-o. Cala a boca, seu velho bufão de asa! Eu não faço que essa... E não faço essa cara de sua preta. Como se eu fosse deixar aquele saco de osso da Dallis me escravizar. Eu! Perguntar ao sujeito encapuzado quem ele realmente é. Afastar-se e aproveitar o desconforto de Dallis e Luciano. É isso aí, pega os caras de vacilo, Zanfim. Tá pra fuder. Hã? Dois? Matar os caras, meu amigo! Eu deveria ter escutado Tarquin. Sua cabela asquerosa, ninguém escraviza o rei Braco! Eu sou o rei Braco! Sou o rei desceim! O rei Braco mal engana, ele vai amar a sua voz. Você tem que acabar com ele. Fazer o cara de espanto. Dallis e Luciano ressuscitaram essa escória. Perguntaram em voz alta se isso fazia parte do plano deles. Não é o momento para falar. Mate-o agora! É tarde demais, seus porcos sardentos! Dá-me poder! Meu aliado, Deus rei! Eu, o invaca! 3, foda-se! Matabra que foda! O cara falou isso, ele tava com mil de HP, pô! Mas ele vai... Meu Deus! Ele ajudou os amigos ali, né? Eu não tô mesmo! Ai, meu Deus! Eu não tô mesmo! Eu não tô mesmo! Bicho! Tu tem noção! Que a gente literal gastou tudo nos caba e agora... O meu Deus rei atende o meu chamado! Ele parece ser um aliado de chique, né? Da minha potência! Eita pera! O cara, o Deus rei dele é aquele craque? É o craque! É o craque! Eu espero que você seja... Oh, caralho! Isabel? Mandou todo mundo de volta! Paladino Daniel! Olha o Daniel Paladino, velho! Mas levou uma cipuada, senhora! Eles estão brincando com o mundo, é o Lucien com o Daniel? É Free Floral essa porra, meu irmão! Meu irmão, é Free Floral pra caralho, velho! O Bahia tem 10 mil de vida, meu irmão! Mano, nós estamos com praga! Praga de inseto! Olha o Bahia! Mano, olha o Bahia cagando em todo mundo, velho! Nossa! Nossa! Acabou! Tá só a merda! E aí, Braquinho? O Braquinho tá só o cocô, velho! Só matar o Braco, velho! Quem tem dano pra matar o Braco é você e o Cris, Guibura! Agora, bicho, tu quer que eu faça mais do que eu fiz? Mas, meu amigo! Quem tem... Quem tem 2.800, 3.000 é você e oi, bicho! 5.000 de armadura e 8.000 de HP! 8.000 não, não. Na verdade, o Cris tirou um bocado também. Mas, vocês são os caras que dão dano, cara! Entenda isso! Eu não posso fazer nada, velho! Não! Por que não, Zafo? Você tá todo equipado! Resolva! Eu não posso fazer nada! Eu tô... Eu tô... Mudo! Segue surdo! Goró de tantelmo! Faça o céu aí, meu parceria! Eu tô vendo se tem algum goró aqui, velho! Pra eu tomar, oi! Olha aí, velho! Olha aí! Tô vendo se tem alguma merenda aqui, oi! E eles mudaram de cenário, viu, Cris? Viga tchau pra chuvinha aí que cair ajudando todo mundo! Ela não volta não, cara! Chuva não! Puxa! Ficou no cenário anterior, velho! Tem não, velho! A nuvem tá lá, velho! Tá lá! Tá aqui, a nuvem tá lá! Pau tá lá comendo! Olha, aqui não tem não, viu, gente! Não tem não, né? Você faz o que você puder aí, velho! De resto... Tu tomou um goró físico, Zafo! É, eu tomei um bagulho aqui pra... Dar uns trem aqui! Mas você tá ruim mágico, Zafo! Eu tô... Mas não tem nada! Então não usa, né, velho! Mas eu tenho que fazer alguma coisa! Passa o turno, então! Ah, é! Vou só passar o turno! Você não tem o que fazer! Passa o turno, porra! Fazer o quê? Vai! Vou jogar a granada aí! Olha lá! Uma bomba, caralho! Uma bomba, caralho! Bande filha da puta! Fef... Ô, Luan! Isso é o inútil, pô! Isso é o... Esse cara é o inútil, velho! Não tem nada! Não tem nada! Inteligência, Bidu! Nada de força! Caminho interrompido! Aqui tem um degrau! Vou mostrar a situação aqui! Vou vir pra cá! Se liga aí! Vou vir pra cá! Pros amigos! Aqui! Aquele homem cadavérico! É o... O... A divindade maluca lá? Aqui! O grande voz! Mano! Por que que eu tô silenciado? Porque o Bahia te deu silence! Porque assim quiser! O Bahia? O Bahia te deu silence! Aonde tá esse silence que eu não tô vendo, velho? Não! Já foi! Já atirou! Acabou! Ainda bem que tem uns caras pancando o Braco ali! Porque senão... Choramos! Eu botei grilhões ali no Gareca que ele tá longe! Eu nem sei! Por que essas esculpirquitas, né, velho? Ou o Bahia, meu irmão! Ah, mano! Olha o Bahia, velho! Eu tô silenciado de novo! É o Bahia! Ah, mano! O Bahia tá matando todo mundo! Deixa o Bahia me bater! Que ele me bater, ele vai matar o Gareca! Hoje não, Rafael! O Bahia é a encarnação do Deus Rei, né? De Braco, não! É... Ele é vínculo anímico do... Do Kraken! Tem um Kraken, né, velho? Meu Deus! É inútil, né, velho? Mano! O que? O que? O que? O que? O que é que é isso aí, Jesus? Ai, puta! Tem coisa errada aqui! Aí não é morreu todo mundo! Peraí, o Gareca não apoiou não? Ah, parou! Não, moça! Não! O Gareca tá só a merda! Mano, tem dragão aqui, gente! Tem um Kraken aqui e um dragão! Bota sangue no meu pé, hein, burro! Oxe, calma aí que a gente vai fazer em TV Play aqui! Calma aí! Oh, oh, oh! Bota... Meu Deus do céu! Irmão, tosse pra dar certo, hein! Meu Deus! Hum... Já rezaram? Ih, mãe! Matei alguém ali! Gareca foi já! Peraí, eu vou permitir minha morte aqui também! Fala o seguinte, velho! Dá mais um dano aqui no Zé Bahia que eu vou derrubá-lo com... Relaxa o bigode! Chacupai! Pou! Dessa vez, não quinto, não! O Luciano morreu! Tá chateado! Não, o Luciano morreu, velho! O que foi aquilo ali, Ficismo? Velho, o Luciano morreu! Agora eles vão focar na gente! Eu vou derrubar tudo no meu turno! Mas pronto! Não sei se fosse bom, eu tava vivo! Morremo! Morremo! Cara, o Kraken... Eu morri! Eu já morri aqui! Rodou mesmo! Toma aí, ó! Estou tudo armadurando! Morreu, Vitor morreu! Eu ia derrubar todo mundo, velho! Ia! Mas aí me mataram! Derrubou, derrubou! Derrubou, derrubou! O Cris morreu! O Cris morreu! O Cris morreu! Só tem eu, vivo! A gente não tá pronto pra estudar não, viu, Bruno? Não, mas não tem outra opção... Só tem pra frente, é aqui, não tem... Problema é ter um cara batendo no meu prato. Pode dar o reload do San Telmo e não é, velho! Eu só dei o Sara onde vai voltar, velho! Eu ainda tô vivo, calma aí! Nossa! Vocês não vão querer saber onde tá o reload do San Telmo, não! Não! Não tá aqui na entrada! Teve save automático! Teve save automático! É, olha! Cara, o Cris é um cara tão burro que ele não salva quando termina as coisas, velho! Não, mas com certeza teve save na entrada aqui! Não, cara! O Cris, cala a boca, velho! Cala a boca, cala a boca, na moral! Eu quero salvar o Ivorentador do Diablo! Não, não, não! Cala a boca, cala a boca! Você tá errado! Tudo bem! Não posso estar! Morreu, velho! Não me estuna, não! Cachorro! Achei o quê? Me revive aí, porra! Me revive aí, porra! Os amigos aqui, ó, que eu revive usando! Eu acho que é o melhor play mesmo, velho! Porque a gente vai ficar... Senão a gente vai voltar um tequinho! Calma aí! Tipo, a gente vai ter que fazer uma alavanca esse país! Mano, isso tudo porque a gente deixou esse cara aqui em filha da puta fugir aquela hora! Mas não tem como não deixar, velho! Lógico que tinha! Só dá em cá, velho! Fica tranquilo! O teste da play! Uhum! Playante! Suprema! Uhum! De Santelmo! Aham! É agora! Se não tirar... Calma! Que eu revivi e quase matei um cara! Nossa senhora! O problema é que daqui que eu chego vai demorar um pouquinho! Foi o primeiro que eu vi, velho! Será que isso tinha tanto que precisava se rever o Victor? Tu tava longe! Não tinha visão não! Acredito! O Victor tá se pancando aí! Pula aqui e me revive! Eu vou deixar! Vou rever o Zanfa! Tchau! Tchau! Falou! E o Zanfa vai pra lá! Morremos 10! Não! Tô de boa aqui! Calma! Que meu objeto voltou! Que bom! O cara tá matando a Dallis, pô! Deixa lá! Ai! Tô chocado! O Daniel tá machucando pra caralho! Victor, me revive pelo amor de Deus! E bota o globo em cima de nós! Não! Revive o Zanfa aqui, ó! O Zanfa pula e me revive! Revivar! Por que que eu vou reviver? Você não precisa de globo! Globo! Põe o globo pra se reviver! Sem globo nós não vive não! Aí nós revive você dentro do globo! Eu ponho globo! Você põe porra nenhuma! Você é elfo! Rapaz! O Zanfa vai ter as chances de jogar! Você tinha adenalina, Victor? Tinha! Já usei! Era um bom momento pra me curar aqui se pudesse! Você tá decoupando, Victor! Eu tô atordoado aí! Você já foi, Zanfa! Não! Aqui! Você tá do meu lado! Você é o próximo a jogar, ô Acéfalo! Você tem que vir pra cá também! E eu morro, né? E eu que tome no cu! Você não dá conta de vir pra cá! Porque eu vou te curar, eu vou botar escudo, eu vou botar tudo! Você tem que vir pra cá! Eu tô na muvuca! Na muvuca, velho! Meu Deus do céu! Como pode ser burro assim, gente! Não tem condição de treinar esse não, hein! Vai lá, gente! Vem pra cá! Viva o Crisgo aí! E os negócios! Desse que eu ponho eu domo! Como você bota o domo? Eu boto o domo! Quem falou que eu vou te reviver, velho? Você acha que eu vou deixar um Elf participar da decisão do destino do mundo? Que otário! Tudo dentro do plano, velho! Tô brincando, Cris, calma! A gente precisa de você... Do seu lado! Do seu lado! Tá! Tá! Tem que ter calma, tá? Bota o Globo aí agora, Cris! Globocop! Globo e eu mato o Bahia! Eu vou botar um Globo, velho! Eu acho, né? Eu vou botar um Globo, velho! Ele revive o lá, pô! Fica tranquilo! Não! Tô tranquilo! Bora rogar! Bota aqui! Jogue aí, velho! Bora rogar! Ô... O meu Globo não conseguia jogar aí, não! E você? Não tinha range, não! Fica tranquilo! Crisgo! Aí é o Kraken, velho! Aí é foder o Kraken! Por que você tá com raiva, Jamil? Isso que foi que eu fiz, hein? O que foi que eu fiz? Mano, tem que matar o Cadavéria lá embaixo também, né, velho? Você queria comer um Sanduba, né? Só pode estar de brincadeira! É, mas ele tá congelado! Agora relaxa! Ele vai ficar quieto lá! Tem certeza? Ele tá precisando de fogo! Acho que ele vai... Enfim! Cadê o rei, Braco? Cadê o rei, hein? O rei tá embaixo do dragão ali, da asa! O Braco tá quase no fim da vida, não! Eu vou torcer que você dê conta, viu? Eu não consigo jogar nada lá no Ibura, pô! Qual o tanto de gente tem lá? E... E é isso, né? A porra... A Dali tá só na merda, hum! Chris, go! Chris, go! Newton! Chris, go! Que isso que é, rapaz? Olha... Mata os caras aqui, pô! Não tem range, não! E então? Joga esse arco fora! Tem uma pia de uma pedra ali na frente do Ibura que não dá pra ver! Pô, então... Pô, então sai daí! Tô fazendo um cara aqui, viu? Mata a pau do crack então, pau no cu! Tô tentando! Valeu! Rodei no Duny. Nada! Tá bem, tá bem! Eu vou pra aí, vou pra aí, Bruno, no próximo cu! Vamo bem demais, bem... Ela morreu! Ela morreu! Eles vão virar tudo na gente, velho. Ela morreu, morreu. Olha lá. Meu Deus do céu. Inconcei, já tá vivo, né? Aquele abraço. Paulo. O VT é vivo. Vai muito. Eu não tenho ação pra... O craque! Meu Deus, a Bahia. Ah, não. Graças a Deus. Nossa. Almas seto. Meu Deus. Velho, joga aí de boa, porque eu não tenho ação pra próxima, não. Nossa, velho. Eu fui subjulgado, velho. Que que é isso? Zafo, vou lhe dar uma dica, velho. Se cura aí e faz qualquer tipo de coisa. Mal, o que que é ser subjulgado? Porra, sei lá. Leia aí. Tomou pancada até ficar triste. Você deve ter perdido todo o negócio. Vou até pegar a minha janta. Vitor, revive o Ligura aqui. Eu não tenho ação, não. Eu usei a... Miranolina. Miranolina. É a outra armadura que você precisa. Zanfá, dá uma cura aí, pô. Calma. Mano, eu vou botar todas essas armaduras em mim, velho. Dá uma curada da Santa Elmística aí, porque do jeito que tá... Não vai dar pra curar, não, velho. Como é que não, velho? Você mesmo, Zanf. Você tem que curar você mesmo, pô. Não vai dar, não, velho. Por que você não tem que curar, pô? Vé, ignora esse bicho aí, velho. Pode que o Daniel Faladino vai virar em quem agora. É hora de mostrar que você é tanque. Você não consegue acelerar o... Não. Ele vir pra cá, ele vai se fuder. Derruba ele, derruba ele. Deixa ele bater em mim, pô. Meu Deus, eu tô rilando ele. Por isso que eu não tava entendendo nada aqui. Pois é, velho. Olha, você não subiu o meu time, não, velho. Nossa, velho. Olha isso aí, velho. Deixa ele bater em mim, que ele... Ele vai se fuder. Zanf, se rila e bota escudo no animal aí do seu lado. Eu tô cuidando do Crisgo aqui, essa mula. Mata o Kraken, mata o Kraken, Crisgo. O Kraken, foca o Kraken, foca o Kraken. Tem que cagar o Kraken. Vou botar fogo na próxima, tá ligado? E é isso aí, cara. Não dá mais de ano aí. Tô tentando. Não tá gritando 60%? Mano, vou botar aura de fogo. Vou botar coisa de pingo. Se eu ficar vivo, eu vou botando os trem. Você joga primeiro que ele, eu acho. Meu Deus. É, não. O Kraken morrer, acabou, velho. Olha lá. Onde tá o rei braço, velho? Tá do outro lado aqui. Cadê o Kraken, velho? Muito longe. O que ele tá fazendo? Ele tá rilando o braço, velho. Ai, graças a Deus, velho. Meu Deus, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, Crisgo. Ele voltou aqui pra ficar a gente. Ô, ô, Ibura. Você quer que ele joga onde, porra? Aqui. Eu só vou conseguir reviver o Ibura na minha ação, ovelha negra. No domo aqui, reviver no domo. Eu vou tentar. Se tiver visão lá, se não tiver... Vou botar aqui no domo onde eu tô, então. Tá bom. Se der, Crisgo Porque o lugar O ponto que eu tinha O Zanfa vai ter que dar um passinho Aí eu vou conseguir ver ele aí Se não, é aqui mesmo Zanfa, você vai ter que andar Oi? Vai ter que andar Por que eu vou ter que andar? Eu não vou nem andar, não Zanfa, se você não andar Eu não vou conseguir colocar o Ibura aí, não Por quê? Porque aí é o lugar mais longe que eu conseguir colocar alguém, velho Onde você tá, exato é onde você tá Eu tô, onde é que o Ibura tá, o Crisgo não Eu tenho que me fuder pra salvar o Ibura Faz o seguinte, faz o que você quiser, velho O Ibura, eu boto você em qualquer lugar Aqui é melhor porque os caras estão na água maldiçoada É um passo pra frente Não, não, fica aí, fica aí Eu boto o Ibura aqui, eu boto o Ibura aqui quando eu tô Vai, melhor Ó, vou te acelerar, hein, Crisgo Não faz merda não, viu Por quê? Por quê? Pode ir, pode ir Tô ouvido Vai Qualquer coisa, pô, tu pode me trazer aqui, ó Aura do fogo Beleza, em cima do sangue, né? É Oi Ilúcido, viu Vê se você dá a porra do crítico Não, se eu vou tentar agora, pelo amor de Deus Vou jogar fora o boneco Esse é o momento que eu mais espero, eu vou conseguir O Ibura que eu vi O que vai por esse Olha o bolho 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 O inútil de Santerno, Galudo Ó Ô Vitor, você tá tanque aí? Tô Eu acho que não vai te... Eu acho que não vai te pegar não, tá? Cara, então por que você não mira esse bicho pra bater no Kraken, velho, com o leite de fogo dele? É, ele tá com a ajudora mágica Eu não dou conta de matar esse assolador não, viu Oi Tem isso aí, né? Ai, 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 ai Cadê o Chris, meu Deus do céu? Foi lá pra baixo Ele tá vindo atrás Eu pulei, eu pulei daqui a... Leva-me já Capaz de morrer sozinho, velho Vamo lá Cadê o Ibura aqui? Ibura, eu vou colocar você em cima do sangue, velho Por favor Você quer um pouquinho mais pra baixo? Como é que é o negócio? Não Aqui, ó Pinga aí, viado Aqui Tô aqui No meio, na meiuca Obrigado Pronto Agora Afastei o nome aí Pode deixar Depois a gente vai ter que, ó Pegar o moço que tá aqui, tá? Lá no finalzinho Você tá com o negócio de reviver o HP full? Tô não É que tu reviveu o... Teiraço Sei lá Sei lá Deixa eu ver aqui Tá o Desemplar Aquele ali é o Madrugador, tem ou não? Eu morri aí? Não, tá bem, tá bem Conseguiu reviver o Ibura lá embaixo? Calma, ô Ibura Batei uma puta aqui, ó Mas ele tá ruim, tem umas pedra que... É uma peste acertar ali Não tenho visão de teleportar ela lá não, velho Tem mais de lá Você consegue, você consegue me jogar lá? Joga ali? Ah, me joga lá Eu... Vai morreu essa desgraça Boa Morreu? Morreu Ela morreu Valeu Obrigado Cris, go Valeu, Victor Oi Volta pra cá, ó Na pontinha dos amigos Já não pega na água Não, mas eu vou voltar pro domo Vou ficar no domo, é melhor Tá bom Agora dale, velho Como alvo inválido De Deus bagulho tudo, Cris Acerta o cara da crítico Caralho Rapaz Fez algo, né? Tu exerci Nossa Parece que a partir daí Já deu merda, né? Já foi, já É agora, hein? Meu Deus Chegou o Ken aqui agora É, só ia aí É tranquilo É tranquilo Nossa, velho Tá me cagando Morri, agora eu morri Nossa, velho Eu tô com taia de vida Agora eu morri Foi não, foi não, foi não Foi não, foi não, foi não Tá bom Agora eu morri aqui Tá bem, tá bem Eu morri Ele me matou de tabela, pô Ele me matou do tabelado, pô Ele me matou do tabelado, pô Zapa Ô, 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 ô Ibura, você tem alguma coisa pra jogar lá e... Prau? Tu quer ir lá? Rapaz, por mim eu vou pra lá Se você me jogar em cima daquele bicho ali Eu derrubo ele Mano, Vitor Se você entrar aqui dentro do bloco Junto com a gente, velho Entra aqui, velho Se resolver, vai ser seu turno primeiro Tá Ih, vai ser não Vai ser do caveirão Oi Você não vai conseguir me reviver Agora não vai dar Você tem que dar a conta de matar o... Não dá? Seis mil de armadura Como que mata? Eu talvez... Consegue fazer chover sangue aqui? Não, não consigo não Perdão Eu não consigo fazer nada contra esse cara aqui, velho E como perdi metade da armadura ainda Pô, bota um bloco aqui em mim aqui, Ibura Zapa, você consegue reviver e pular lá no Ibura? Como que eu vou pra... Que 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 que? Pular o puro de Santelmo, velho Me reviver o mais longe que eu conseguir E depois pula lá no domo Por que? Ah, não... Ignora, 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 Cris Deixa ele morrer A gente reviver depois Perguntar aqui só o caralho, rapaz Pô, é pergunta errada mesmo Tô entendendo não, velho Será que isso aqui é... Cara, eu mato o craque, pô Oi? Eu mato o craque Mata onde? Onde que foi esse dia aí? Esquece, 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 esquece Deixa ele fazer medo dele sozinho, velho Deixa ele fuder todo... Deixa ele fuder todo o nosso tempo aqui Ah, eu, 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 eu Então leve o cara, meu irmão Ah, eu, eu sou, eu, eu O problema sou eu Cê tá fazendo nada, vida Nada Nada Nada, nada Ó Cê tá vivo graças a quem? Pode reviver Já pediu a benção pro seu deus hoje? Pro seu deus mizinho Onde? De seu lado aqui, ó Não, por que é do meu lado? Por que der o metralho do cara e pula embora Aqui, dentro do fogo Aqui, dentro do fogo Cê vai bater no craque, Cris No craque No craque Da garrafa Da pontinha aqui Ai Ai Eu acho que eu morri Não, tudo bem Eu vou resistir Será? Nossa, eu acho que eu não vou resistir Mano, eu vou morrer por culpa do... Nossa Deu errado Muito dano Eu vou morrer por conta disso, véi Caralho, véi Por causa de... Pensei que ia dar como, véi? Vamos lá, boro Será que eu tomo... Quanto vai dar o fogo do chão? Eu sou mais tanque, ô Leo Por favor, boneco Resiste de qualquer jeito aí, véi O bicho cura com o meu bagulho aqui, ó Eu nem olhei, mas o bicho é 200% de fogo É... Ele é... Ele é contra a água, ô Zanf E aí, olá, tem água Pois é, pô Leia o cara, né? Ele perguntou Cadê teu dano, Oluante? Eu respondi a ele que eu tô sendo tanque Ele não vai até ali, não sei porque Ele não anda Ele não vai até ali, não Não? Ah, então desculpa É, ele não faz nada É, ele não faz nada Ele não consegue se movimentar daqui Ele não faz nada Pronto, trava ele aí e fica aí É 400 de dano, mas... É, ele não consegue Isso é a área de movimento dele, véi Nossa Morreu Não, ainda não Esse que é o mais bugada do jogo, pelo amor de Deus Não, 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 não Cris, você me fez te reviver Eu vou morrer por sua culpa Você mate o Kraken Vou matar Cara, se eu te mostrar como é que tá a minha tela, o bagulho... Não, não, não Ninguém quer ver não Você mata o cara Ninguém se importa com você A gente quer que você se foda Faça seu papel e toma um tiro É, faz seu papel e morre Calma Calma Eu não vou tentar isso aqui não Muito risco O quê? Calma, tá tudo bem Bota um, bota Bota uma bola aqui em nós então Bota uma bola em mim Calma aí, calma aí Eu vou matar Eu vou matar Vai né Eu espero Bota uma bola em mim, Gre... Meu Deus Não matou, véi Calma que tem mais Caralho, véi Vou ter que usar mais acelerado Mais poder no AC Ele vai jogar de novo no próximo turno, véi Ó, ó 20 de vida Matou Matou Tamo A da noite foi Bota uma bola em mim Bota uma bola aqui em mim Cris gol Pesco Vou botar aqui, eu acho que pega nós dois aqui Pega na... bota na interseção aí, pô Nossa... Já não pegou em mim, né? Pegou Pegou, porra Pegou Pegou A bola entrou aí, Zan Bola entrou é o importante, véi Boa Agora vai ganhar Vai ganhar o que o Schumacher ganhou Ah É só esse cara, né não? Uhum Atrazei, véi Zanfa? Zanfa Se quiser jogar, é você, véi Tá multado ele, véi Ele tá multado, véi Vou até... Eu tô aqui, eu tô aqui, véi Calma, eu tô pensando aqui É só ele, só o cara ali Não, o Vitor tá me atrapalhando lá, véi Mas... O cara vai atrapalhar toda a minha play, por que que ele veio pra cá, véi? Não sei o que tá atrapalhando a minha aqui, véi É só o cara... Ah é, Vitor Me diz, véi Derrubada? Não? Derrubadinha ali? Aqui vai ser diferente. Dos amigos? Show, mas... E a derrubada? Derrubada? Deu não. Tá com o grilhão? O grilhão eu tô, mas não vai funcionar muito não, que ele não vai querer bater em mim depois? Mas pelo menos tá dando de fogo, né? É, né? Eu usei um skill que eu tinha aqui de bater nos caras diversas vezes. Primeira vez que eu... O bolho vai morar aqui, né? Ele não dá conta de sair daqui não, ele mora aqui. Então passa tudo, velho. Tá. Zafa... Se você não completar, eu completo. Pode deixar. Hum... Aqui, tá? Tem um gapezinho ele, entendeu? Tem um fiapinho, mas... Tava morrendo. Isso aí é besteira pra você. Tomar deus. Deu dano tacando sangue no cara? Deu dano tacando sangue no cara. Deu. Um bomba da pele. Lucien struggles to rise. É tu, Zafa. Zafa. No caso, pensa em sua própria dor. O que eu tô aqui? O deixo à mercê das gravidades. Meu tempo acabou. Mas você... Sua essência brilha tão intensamente que me cega. Tem a sabedoria. E senso de justiça escolhido dos deuses. Eu não sou nenhum herói. Mas sabedoria e justiça não são valores. São valores dos quais sempre acreditei. Justiça... O cara matou metade do mundo pra cumprir o plano dele. Ele fala de justiça. É, Mao Tse Tung também, né? Em todo mundo... É, então. Em todo mundo. Enaltece o cara. Pra tomar no cu. Olha, ó. O bicho aí gemendo aí, ó. Aaaaah! Eu falei... Futuro. Tem tudo que existe sem suas mãos. Você pensa na sua jornada que te trouxe até aqui. Em tudo que você viu e fez. Você pensa nos mestres, nos essencialistas que eles caçaram e no bem e no mal de ambos os lados. Você pensa em como os eternos voltaram como criaturas do vazio para retornarem ao mundo que lhes havia sido roubado. Você contempla a essência que te rodeia. O poder é imenso. Você quase pode tocar a divindade. Você pensa no que poderia fazer com tal poder. Nos males que causaria. Nas guerras que venceria. É surpreendente pensar em sua jornada e em como ela mudou você. E como ela mudou você. Você pensa em todos aqueles que deixou para trás. E naqueles que você encontrou ao longo do caminho. Alguns lutaram com você. Ou... Contra você. Está na hora de decidir qual será o seu destino. E o de todos que lhe importa. O que você pretende fazer? Você será divino. Oi? Eu serei a divindade. Como assim, rapaz, eu volto em mim porque eu salvei a play quando receio o vítimo. Oi? Só por isso mesmo. Eu volto em mim porque salvei a play quando receio. Pera ae, que que é isso? Quem falou isso ai? Uai... Eu vou somar no seu zampa. Eu vou tamem, uai, que que é isso? Espera aí, para votar em quem, voum? Escolhe de vocês aí. Não, calma aí. Vocês fazem suas escolhas agora. Eu topei. O Zan vai topar, velho. Vou topar também. Topar o quê, c******? O mundo desvanece. Vai, leia, Crisgo. O mundo desvanece, torce e muta. Você está no Salão dos Echos, que muda de forma ao seu redor. Aqueles que estavam com você ou contra você não estão mais. Mas você sabe que eles não estão muito longe. É aqui que você deve decidir. De uma vez por todas. E em julgamento por combate. Quem acenderá? Os escolhidos dos deuses podem morrer aqui. Mas um novo divino pode acender. Peraí, não chega nada de vida. Eu e o Vito. Que pena. Crisgo, mata o Zan, se pra mim é que eu toque o próximo. Crisgo, o Zan não pode ser não, velho. Crisgo, matando o Zan, pra mim tanto faz. Eu passo até a minha vez. Vito, Vito, se eu morrer, se eu morrer, Vito, o Crisgo vai ganhar. O Ibura não gosta. Não, o Crisgo não, Ibura, o Crisgo não. O Crisgo não. Vai, vai. Ibura, o Crisgo... Pronto, pronto, pronto. Não sendo o Zan fazer o topo qualquer. Pronto, nem o Zan nem o Crisgo. Vé, o Crisgo ficou de olho na minha armadura. Não, cala a boca, cara. O Crisgo ficou de olho eu fazendo a minha armadura e ele colocou dano mágico. Olha isso. Que pena, amor. Mano, o cara é três vezes ladrão. Roubou no item. Roubou assistindo telã na minha live. É o cúmulo do ladrão, velho. Filha da puta. Que pena. Mano, eu falei que eu não devia ter revivido ele. Eu falei que eu devia ter matado todo mundo. Mas aí o povo ia ficar me dando rage de novo. Eu ia te matar lá na batalha, viu? Mas aí o povo ia dar rage de novo. Mas você... Mas você... Você entrega o joguinho do santo. Ô, Zanfa. Você ia matar o Kraken como? Eu falei depois que ele matou o Kraken. Ele estava na minha frente. Era só eu matar ele. Em vez de eu, você tá ligado, pular lá no cara. Lá no rei Baco. Era só eu ter matado ele na minha frente. E por que não matou? Porque os caras iam dar rage de mim de novo. Não, mas não se importa, pô. Podia matar ele, tranquilo. Ele não pode ser... Ele não vai ser o Deus, não. Eu voto pro Ibura. Por mim, o Ibura pode ser a nova divindade. Eu não me importo com essa porra, não. Desde que não seja nem você e nem esse filho da puta aqui. Pô, não sendo você também, Vitor. Pronto, eu não quero não. O Ibura, deixa pro Ibura. Ladrão. A gente só tem que matar o Zanf, então, né? Pronto, eu mato o Zanf aí. Caralho, ladrão. O cara deu tempo. O cara telou a minha live. Não, eu passei o Maza e você tinha quatro minhas armaduras. O cara telou a minha live pra roubar. O cara quer usar do poder e influência... Crisgo. Só dá, velho. Pra poder demenecer a vitória do Crisgo, velho. Cadê a adrenalina? Joga a granada, pô. Não tem nada, tem nada. Eu posso só... Sei lá. Vou botar um dedo. Pedido das puta, velho. Olha ali. Deixa eu falar que eu termino o próximo turno. Oi, Ibura. Eu vou pra perto de você, você me mata e fica todo mundo bem. Aí você mata o Crisgo, tá? Calma. Não, eu deixo, eu deixo. Não tem problema. Bando de filha da puta. Só não vamos deixar o genocida, né? Não, o genocida não pode, não. Ah! Matar gato, matar criança. Ok. Pronto. Quem for, pô. Quem for, pô. Eu tô nem aí mais. Eu tô nem aí mais. Vai ser o Zelfo. Vitor, burro. O Zelfo vai ganhar agora. Zalfa. A culpa é sua. Zalfa. Burro. Zalfa. Vitor, você é inútil. Zalfa. O Zelfo vai ganhar. Zalfa. Parabéns, teremos um mundo governado por elfos. É tipo o PT ganhar a eleição do universo, Vitor. Zalfa. Zalfa. Zalfa, véi. Oi. Calma, mô. O objetivo maior foi cumprido, pô. Santelma pode descansar em paz. Sim. Ladrão, véi. Ladrão. Resultia Santelma. Sete telas, filha da puta. Sete telas, tacapete, véi. O maldito elfos. Sete telas, véi. Eu só lembro o que comentou aqui no chat. Olha a armadura dos antas. Aham. Só isso. Não teve... Ah, o dito set telas, véi. Caralho, eu dei sem querer, véi. Eu cliquei na pôr do negócio. Diga. Vitor, você ainda pode me reviver. Pensa bem. Posso, né? Esse é o invisível. Vitor. Vem aqui, Vitor. Dá tempo ainda. Vitor, se a gente matar os dois... Peraí, peraí. Ô, Critsgo. Eu me rendo a você, véi. Critsgo. Oi? Oi? Não era você que ia deixar pra lá ser a divindade? É, eu só quero matar você, Vitor. Não, mas aí... Pera lá, aí tá mentindo, né? Eu só quero matar você. Não, aí... Aí tá roubando, tá não? Ah lá. Por que eu não posso te matar, não? Não, fica à vontade. Você não era a divindade? Não, pode bater, pode bater. Pra mim, o Ibura vai ser a divindade. Vai ser um elfo, Vitor. Vitor, o que a gente prometeu, véi? Não deixar os elfos virar deus. Vitor, me revive. Nós matamos os dois. Vitor. Fala comigo aí. Me revive aqui, cara. Acredita na palavra de Santelmo. Vitor. Tô aqui, cara. Vitor. Vitor. E aí? Santelmo, cara. Santelmo age pelas minhas mãos, Vitor. Eu posso lhe dar a benção de Santelmo antes de partir. Ei. Me reviva, cara. Cara, eu tô quase indo lá só pra consumir a alma dos outros. Será que... Tá vendo? Ele tá com medo. Ele tá com medo, Vitor. Não, não é mesmo. Me revive. A hora é a hora, véi. Ibura. Se você me bater, vai tomar Reflect. E se você não matar o Critico, eu vou entender que a gente é inimigo. Olha aí. Olha aí. É óbvio que eles são amigos. Eles são... Você tá ligado aí, Mura? Isso é gente imunda, Vitor. Eu... Se você... Me matar sem matar o Critico primeiro, eu vou entender que você é meu inimigo. Olha lá, Vitor. Olha ele tentando me sugar lá, ó. Ele sabe. Olha que otário. Ele sabe. Olha ele lá, Vitor. Caga nele. Faz cocô na cabeça dele. Pensa que a cabeça dele é uma privada. A gente mata o Vitor rapidinho aqui. Olha lá. É, a gente mata aqui. Pra bater. A gente sobe. É, tá. Vitor. Fala comigo. Me revive, cara. Acredita. Eu prometo em nome de Santelmo. Eu lhe entrego o poder do Divino. Eu, o Real Oficial, quero saber como é que você vai repancar o Vitor. Eu? Sim. Só numerar nele. Só bater no chão. Que nem eu fiz cruzão. Ah, entendi. Ah, é. É, é. Sete tela. Olha aí. Olha lá, sete tela, filha da puta. Calma, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Parece o bimbol. Ah. Nossa, Vitor me revive que eu explodo ele. Vitor, essas flechas, tudo que ele tá atirando, foi eu que dei pra ele, velho. É, sim. Foi assim. Foi assim. Vitor, tudo isso, foi? Essas flechas aí, tudo. Foi eu que dei tudo, eu que dei pra ele, velho. Deixa eu terminar com o Vitor aqui? Deixa eu terminar com ele. Mas sai daí também, rapaz. Tu vai ficar no meio do pagode. Olha lá, velho. Você deixou os elfos se juntar. Esse cara brincou com você, velho. Que nem cocô. Não, mano. Eu adianto você vir isso aí, pô. Você não quer brigar. Jogou o cara pra cima de mim? Nossa. Cadê? Eu acho que tu vai morrer antes. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Ele não vai conseguir. Não vai dar, não. Eu acho que você vai morrer antes, velho. Ele não vai conseguir, velho. Ele não vai conseguir, Vitor. A sua chance é agora. Me revive que eu cago no Ibura. Você vira o grande deus. Caralho, velho. O Cristo ou o Vitor resistiu à morte? Eu? Caralho, velho. Olha agora, Vitor. Mata o crítico, Ibura. Mata o crítico, que aí eu deixo você matar. Deixa eu terminar o Vitor. Não, não. Mata o crítico, que eu deixo você matar. Mate o crítico, que eu deixo você matar. Bota ele pra cá. 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 Morreu já. Morreu, Samer. Vitor, agora é a hora. Me revive que eu cago no Ibura. Não, não, não. Eu fiz um acordo com o Ibura. Eu fiz um acordo com o Ibura. Ibura. Que acordo, meu Deus. Olha lá, é a hora. Ele não morreu. Você não morreu, Vitor. Olha agora. Olha agora. Eu vou ficar perto de você, meu amigo. Ele morreu. Pronto. Ibura, acabou. Crisgo, se foda. Se foda. Se foda. Você não ia me chorar nunca. Eu ia pegar você ali, pau no cu. Eu ia pular. Eu ia ali buscar na casa do caralho, filho de rapariga. Você é ladrão. Isso, eu tô chorando. Eu ia chorar, pão, pagar um balde. Cara, eu me preparei tanto pra lutar contra o Crisgo, velho, que ele deu sete telas e me fodeu. Eu fiz tudo pra lutar contra ele, tá? Sabe o que você vai reclamar, Wilson? Ah, não, foi. Samurai. Aham. Vai tomar, mano. Fale com ele aí, que ele falou. Olha a armadura do Zan. É o luto. E agora? Samurai é o filha da puta. Agora é o zero. Já, agora é pra zerar, falar com a puta e mandar se foder? Tá tendo CG aí? Não. É só aqui? É, você virou o deus, porra. Aonde, hein? Deixa eu ver o bagulho. Cadê? Tá lá no Ibura. Vai pra lá no Ibura, rápido. Corre. Caralho, Ibura, tá gigante. Ele tá... E tem aí, Ibura, isso aí? Caralho, Ibura, tá gigante. Não, é até o webcam mesmo. Entender. Eu falei que ele tava gigante, velho. E não era o tamanho dele, velho. Desde que eu perdi aquela tela, eu perdi tudo ali, velho. Não sei mal como é que eu tava. E eu falei que não era o peso dele, velho. Aqui. Me orou. Por todo o reino, ele era amado. Caralho. Vou até botar aqui pra ver a historinha. 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 Mas a guerra continuou. E nas profundas da religião, o Deus veio para a sua alma para a terra. Como para mim, minha última esperança de ser liberada do reino do reino, que o reino do reino falava quando o reino do reino acreditava divinidade. Uma eternidade de paz e o reino do meu coração. Lá ele. O coração do meu tamanho é o que o reino. Fala a boca, porra! Tudo bem, que ele dá o... Fala a boca, porra! Um dia, um novo reino do reino vai se acordar. Ué. Ué, vocês aqui no barco. Pronto, já... Viremos amigo, todo mundo. Fala aqui com a Madivis. Eu tô com ela já aqui, já. M'lady. Se é orgulhosa e digna como o sol brilha através da máscara. De lá... Ela parece quase... Angelical. Bom... Bom... Você tá montado, meu Crisgo. Lá, porra, de novo. Você é o navio que salvou da ruína para o seu próprio benefício. Eu diria que você me deve uma. Mas isso era óbvio. Deu uma boa olhada em mim. Bem gostada. Acha que nós nos iremos... De novo, por um bom tempo. Eu tenho que fazer um pedido da nova divindade. Você tem que... É, é. E você tem que rastejar até um buraco para esconder sua terrível veracomia. Caralho. Então, como é que se sentiu? Dando a divindade como se não fosse nada mais do que um antigo. Eu vou desepar o que? Deixa eu ver aqui. Ahn... Deixa eu ver aqui. Foi incrível, eu tô livre, puta. Chamou nós de cocô porque nós não é... É, eu vou conversar com ele. Se liga aí. Vamos matar essa puta aí. Mandou descansar. É isso aí mesmo. Vou embora. Pô, eu vou meter o doido aí nessa merda aí. Não, eu vou se fuder. Me respeite. Sumiu. Sumiu. Vai tomar no cu e falar com um negócio de vergonha. Me respeite, velho. Que porra é essa? Vai começar merda para o meu lado. Vai tomar no cu. Vai achar que eu sou o quê? Algum otário? É. A mulher só foi, velho. Se for de burra, eu vou ser adivinado sem a porra do negócio. Eu tô nem aí. Ela tá por aqui, viu? Eu sei lá o que tu fez. Eu meti na mão, velho. Esse bicho bugou o jogo de novo, vai ser engraçado aí. Eu vou lá no Leme, vai que seja isso. Ficou com um jogo legal aqui, viu? Mas shit, pra quê? Você tem que rebrigar mais, velho? É, enfia no cu. Eu tava guardando ele. Manda pra mim aí, manda pra mim aí. O Cristian veio com o meu. Ele não dá, porque você não tá no meu time. Não, não entra aí. Vai, faz PT aí. Faz PT aí. Manda pra mim aí, manda pra mim aí, velho. Tem uma arma aqui também legal pra você, viu? Você ia me entregar agora, que ele zerou o jogo? A mulher tem tudo, por favor. Caralho, ele tinha isso aí desde o começo e não me deu, pô. Faz quanto tempo que você tinha isso aqui? Basicamente, desde o primeiro atleta, mano. Desde quanto? Caralho, é. Primeiro atleta. Nada disso, Anjo. Vai, ele não me deu... 300 mil de ouro. Vá pra puta que pariu aqui. Dá um murro nele também, Vitor. Quem tem 300 mil de ouro? Ah. Quem tem 300 mil de ouro, Zanf? O menino tá me cobrando 300 mil de ouro. Peraí. Paga? O feio, né? Então, terei que ficar... Olha, ele tentando bater na criança. Olha, ele tentando bater na criança. Que isso, pô? Criança não, Vitor. Ele tá querendo roubar meu amigo? Verdadeiro, que isso, né? A mulher tá aqui em cima. Ah, não. Criança não, pô. Que isso? Ih, porra nenhuma. Eu tenho que aprender logo o que é bom da vida, pô. E brigar. Ô, Zanf, paga o menino, vai. Eu não vou pagar essa porra, não, velho. O moleque tem que nem me correr. Eu nem comprei nada, velho. Nunca tive item até o final. Quando eu arrumei um item bom, o Cris me roubou. Eu roubei? Roubou. Ele disse que me apoiou. Recebeu informação privilegiada do samurai. Vou dar dois reais, ele aqui. Eu não sei se tenta tomar pau, não tem como, Zanf. Olha o Feine aqui, ó. O Caveira. Aceitou aqui, ó. Aham. Quando eu esvaziar, diz aí que eu boto pra seguir. Espiona. Você matou o Feine de novo? Feira, gente. Pelo amor de Deus, velho. Sem a gente. Parece que nós não acabou de lutar contra 40 caveiras que quase cagaram no planeta. Não aprende nunca. Daqui a pouco nós vamos escolher o Divino pra um Elfo. Que potente de preparação é esse? Eu sei lá que merda é essa. Zeram. É o New Game Mais, eu acho. Nós zerou aí. Mas se for New Game Mais, já sabe. Vai dormir, nego de Jesus. Olha aí, ó. Lê aí, Zanf. Olha o que é que aconteceu. Olha lá. Olha lá, Pilar. Olha lá. Olha lá. Os Calangos se deu bem, olha aí. Dragon Age Inquisito na prova de quatro caras? É, matamos justinha, né? Não se perda. Foda-se. Ninguém liga pra não. Ninguém liga pra não. Tá bom. Os Calangos se deu bem, ficou em pica. Ok. Pois é, Almida. Agora é bom dos gritos ser um crítico. Como é o negócio que aconteceu com o Zé? O Zé está achando saco falando merda. Como sempre, olha aí. E aqui e lá, em todo o mundo, o que foi deixado do reino negro se derrubou. A ilha da fortuna de alegria permaneceu um paradis de maçã, um lugar de exilio para aqueles que a maçã tentaram trazer o voo. Por seu bem-estar, sua residência dependia completamente na benevolência do novo divino. A costa do reino negro se derrubou. As farmas e as pesquisas lutaram para proteger o povo contra a brilhante de abertura. Os caras se fuderam. Os picos negros derrubaram o fogo. A água do gelo ainda não se derrubou. O reino negro se derrubou na piscina. Até a noite, o reino negro se derrubou. E o reino negro se derrubou. E saia tudo com culpa nossa. Todos foram mortos. Todos foram mortos. Todos foram mortos. É. A ilha sem nome desapareceu. A ilha sem nome desapareceu. Mesmo que só a água aberta permaneceu. Por instinto, os avanços iriam ser claros. Nenhum dos capitães poderiam articular o porquê. O reino negro se derrubou uma luta. A ilha sem nome se derrubou. O reino negro se derrubou uma luta. A ilha sem nome se derrubou. A ilha sem nome desapareceu. A ilha sem nome do reino negro. Mas mesmo ele não conseguia ganhar a guerra. A ilha sem nome do reino negro. A ilha sempre se derrubou. Os avanços eram muitas vezes suspeitos. Mas nenhum local falaria contra ela. Com uma nova divina no reino. Maladie tinha um alívio poderoso. Mas ela não estava em uma hora de chamar a ilha. Depois disso, isso pode ser a última coisa que ela fez. O Ibura, o Gabi. Tendo realizado o maior ato de necromancia na história, Tarquin encontrou o novo mundo não desafiador. Ele se tornou obsesivo com rumores de outro avançado. Um dia, ele desapareceu. E nunca foi visto de novo. Ahu, o Wizard, serviu o novo avançado. Cadê a música dele, Victor? Olha a rua aí. É, a rua tá com a festa aí com a gente, os amigos. Quem é essa? Gratiana. A mulher que a gente entregou a alma dela no começo do jogo. Ah, Jahan aí, ó. Quem mandou a gente para o bagulho dos dinhosos? Matar o advogado. Matar o advogado. Eu tomo dor também. Tinha a gente? Tinha a gente? E aquele dotinha dos amigos? Cadê os jabões para a gente jogar um dotinha? Eles mostraram mercê ou força? Eles sacrificaram outros, como o Luciano tinha feito? Eles esperaram se tornarem divinos? Eles esperaram se deveriam ter dado a sua alma e fechado o velo? Que coisa era, né? Só eles conhecem a verdade. Só eles conhecem se arrependeram, não me arrependi, não. E então, eu tenho ele, eu acho, ainda. Você voltou ao mundo como um deus que acabou de ser divino. Você aceitou sua falta com dignidade? Ou... Ele destruiu você? Eu matei o calango, tá ótimo. Ótimo. Você não sabe se fodeu. Ele tentou eu matar, mas levou foi fumo. Não ouviu, né? Não ouviu, né? Pedi pra mandar isso aí. Olha o seu zapé, Vitor. Pedi pra você ver isso aí, ó. Você tem que pagar pelos seus crimes, Samurai. É! Você viu a história aí? Os calangos virou um grande império poderoso e rico. E todas as outras raças tomou no olho do cu. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que isso aconteceu? Isso tudo só aconteceu porque tu não tá vivo, porra. Santelmo venceu. Santelmo venceu através dos calangos. Tu percebeu, Vitor, que o Brin só venceu porque o Samurai morreu, velho? Pô, isso aqui é um medo da pôr, Vitor. Não vou mentir, não, velho. Isso aí dá um medo da peste, velho. Tu é doido, velho. Isso aqui é uma das paradas que a gente mais teme no mundo, velho. E aí, vamos de dotinha? Caralho. Lagartixa é aquela coisa, né? Pau no cu da Lagartixa, né? F Lagartixa. Pau no cu da Lagartixa que se foda, Lagartixa. Meu irmão, do que vocês estão falando, cara? Fala comigo não, velho. Fala comigo não. Fala comigo não, caralho. Vocês se fuderam, velho. Não tem mais anão, não tem mais humano. Na costa do ceifeiro se flascou. Todo mundo se fodeu, meu irmão. Poupa sua. Império. Você liberou a bruma, cara. Você liberou a porra da bruma. Nos hereges. Nos hereges. O império de Santelmo tá lá firmão. E você sabe que agora Santelmo é um elfo, né? Hã? Não. Santelmo é um elfo. Santelmo virou elfo agora, né? Santelmo. Santelmo tá preso. Santelmo é Mbapelf, o que é melhor ainda. Ele é um elfo da África do Sul. Meu amigo, já disse a primeira lei. Você vai subir e vai descer e vai chamar aqui o Mbappé. Santelmo está preso no vazio. E eu vou retornar pra libertá-lo um dia, tá? Vai, né? Vou ver ainda isso, Felipe. Como é que vai ser? Aham. Libertar ele no Baldo Gate. Fica bem. Então, como é que vai ser? Quem é que vai jogar a Baldo Gate aqui? Olha, eu não, pô. Olha, eu acho que pode jogar todo mundo menos o Cris. Pois é, né, velho? É isso aí, Flávio? Olha, então. Brincadeira. Sai agora, sai agora. Se quiser chamar o Binho, eu saio do lugar, viu? Pronto, a gente bota o Binho no lugar do Cris. Ficou bom assim. Dá pra jogar tranquilo. Não, amigo? Seu? Eu sempre diz a você que eu nunca fui. Quando foi que você se iludiu nessa parte? Não, esse Vita aí nunca nem existiu, meu amigo. A minha vontade é ele matar com as próprias mãos. É isso, velho. É isso, velho. Já falei. Uma pedra de pau. 38. Pô, velho. Vamo abrir o dote aí, velho. Que eu tô ganhando esses caras, velho. Moral. Vai, vai. Cês vão seguir, né? Vamo seguir, vamo seguir. Vou aí daqui que vou ver se meu irmão ainda precisa ajudar com matemática. Vai lá, a esquadrada lá dos caras. Vai. E assim se encerra a jornada de Santana. E assim se encerra a jornada de Santana. Caralho, bota a musiquinha aí, velho. Pro final aí, ó. Pô, faz um final aí. Faz um final aí. Faz um fechamento. Faz um fechamento. Vamo ouvir o que que o Vitor vai contar. Como é que foi o final. Vitor, cê tá pronto, Vitor? Posso lançar? Pera aí que eu tô... Respire, velho. Eu não tô vendo aqui. Caralho, rapaz. Que hora de curtir. Caralho. Caralho. O que é que cê fez, velho? Sim, vamo lá. Vai. Respira aí. Posso? Vamos. Depois de muita batalha, de muitas mortes e muita dizimação de população, os guerreiros de Santo Elmo finalmente conseguiram um grande desfecho, onde houve mais uma guerra contra o Lucian, o Deus escondido. Dentre toda essa confusão, Kraken retorna para mostrar que também era uma divindade. Enconchavo com o Rei Braco. Mas conseguiram ganhar, como todas as batalhas, e aconteceram diversas traições. E nem tanto. Primeiro, a morte da Larga Ticha, que foi mais que normal. E segundo, o Kritsugu não conseguiu tancar o Lampierre Lapombador. E Burra, o Elfo Negro, virou o Santo Elmo. Virou o Santo Elmo. Respeite, rapaz. Vira o Santo Elmo. A reviravolta de Santo Elmo. E Burra é foda, Romulo. Zopa, cê tem que admitir, Zopa. Meu Deus, que plot twist horroroso. O Santo Elmo é um Elfo. Você só... Pode não. Nunca vi esse daquela música. É um Jesus Negão. Caralho, no fim das contas, ele é o cara do Senhor dos Anéis. Como é que ele chama? O Sauron. Não, porra. O Elfo Moreno tem o Senhor dos Anéis novo agora. É o... Esqueci. Ninguém vai saber o nome dele, velho. Porra. O Elfo Kawaii. Ah, aquele Elfo lá do... Dos Anéis. O que é o Agente Smith? Eu tô ligado, tô ligado. Não esquece o nome dele. O Elfo Moreno. Ah, velho. O que tá agora? Da série do Anel lá, velho. Ah, tá. A gente escreveu aqui no Google, ó. Aqui, rapidinho, ó. El... É o Ronde? É o Ronde, é o Ronde. É o Ronde não, porra. É o Ronde não, porra. Não tão dizendo aqui. É o Ronde é o Agente Smith, porra. Tão dizendo aí. Tão de zoeira. Durinho. Durinho tem o cubo. Aqui, ó. Quem é quem os Anéis do Poder? Ah... Foda-se. Muito bom. Arondir. 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 O Elfo Moreno Latino. Eita, porra. Aqui, ó. Rapaz, vocês vão pro Dotinha, né, velho? Vamo pro Dotinha, vamo pro Dotinha. Sei lá. Valeu, velho. Valeu, valeu, valeu. 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 Valeu, valeu, Iburu.